As ameaças nucleares têm aumentado no mundo todo. O botão acaba de ser pressionado e em poucos minutos a sua cidade será atingida por um projétil capaz de matar milhões de pessoas. Mesmo se você sobreviver ao primeiro impacto, os perigos podem durar dias, semanas ou até anos. Você tem apenas alguns minutos para tomar a decisão certa e estamos aqui para ajudar. Para gerar a temida explosão, as bombas atômicas precisam de fissão nuclear. Já as bombas de hidrogênio dependem da fusão nuclear. E se você achou que só haveria bombas nucleares em ação em filmes apocalípticos, melhor rever seus conceitos. O mundo tem cerca de 13 mil armas de destruição em massa, 90% das quais pertencem à Rússia e aos Estados Unidos.